Leonardo oi papi ajeita sua voz é o que papai? vai lá na boneca Leonardo vai para mim não que estou morrendo dor de cabeça tá certo papai eu vou de pé né papai vai na moto vai ver se você vem hoje papai essa moto é meio de mantelado se você andar mesmo papai vai devagarzinho não ai 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 pegou papai e ajeita não o mundo dessa moto direito é a cela papai que cela não papai eu não sei andar em moto não vai vai é aaaa ai 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 a moto do olho do papai para que você anda com esses bichos me den de uma de pirã pra papai de pirã? ai ai estou cansada viu moto reto do olho do papai ai 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 eu vou manejar do seu arroz tchau Leonardo ai ai Ai! 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 Você está acabando tudo de papai! Ei! Ai! Ai!